Olá, sou o Juliano do canal Ging Disturbed. O vídeo de hoje é sobre a atualização de firmware do Molding Sargecon 2704N. Ele está dando um erro de firmware, então vamos atualizar. Esse aí é o link para poder baixar o firmware da Oi, já com o novo Wizard Oi, então copia, abre o navegador, vamos colar isso na barra de endereço do navegador para a gente poder abrir. Ele vai direcionar para o link do Mega, clique em baixar, pelo navegador mesmo. É importante saber onde você vai baixar esse arquivo, porque você vai ter que localizar para poder instalar. O link para baixar esse arquivo vai estar na descrição do vídeo. Download Vou dar um CTRL J para eu saber onde ele baixou isso. Está aí o arquivo compactado. Descompacta esse arquivo. Pode, pode, pode deletar com a necessidade de ficar compactado aí. Vamos tirar o arquivo de dentro dessas pastas fica mais fácil. Vamos recortar ele. Pode deletar com a pasta... ... Ok, essa parte já está pronto, a gente tem de abrir agora o navegador de internet. novamente, colocar o endereço do modem para a gente entrar e fazer essa instalação. Então o endereço é 192.68.1.1, o nome de usuário é admin e a senha é admin. Aí gerenciamento, configurações, atualizar software, localiza ele no seu computador onde você salvou e depois clique em atualizar software, depois que você abriu. E ele vai fazer o processo da atualização. Feito esse processo, a gente vai abrir novamente o navegador e colocar o endereço do modem com o WizardWay. Ele vai fazer esse processo, vai até chegar na parte da Wi-Fi e é só configurar sua rede Wi-Fi e tá pronto. O seu modem já está configurado com o novo firmware. Espero ter ajudado, não esqueça dos likes para fortalecer o canal. Inscreva-se e até o próximo vídeo.